Apostar, mas apostar com certeza. Esta é a forma utilizada pela Prefeitura de Feliz para apostar nos agricultores, mas antes disso, fornecer a eles subsídios, ou seja, dar a eles ferramentas para que consigam aprimorar as suas próprias produções. Isso é o que você vai conferir a partir de agora. Eu comecei em 2008 com estufa, comecei com duas, botei depois, ano seguinte, botei mais duas. Aí, no terceiro ano, segundo ano depois, eu botei, isso foi em 2012, eu comecei, botei mais duas, ganhei uma da Prefeitura, incentivo muito bom da Prefeitura, e aquilo foi uma grande coisa para nós. Então, dali para frente, começou e foi andando. E a Prefeitura foi apoiando os produtores, foi indo, a Imater acompanhando. Então, foi uma grande coisa, um grande passo para os produtores. Então, não trabalha mais na chuva, não trabalha mais abaixada, protege muito a coluna, e quanto mais ligeiro é a produção, a colheita. Então, vai bem mais ligeiro do que antigamente no solo. Então, é uma coisa que ajudou bastante. Nós damos um incentivo e reconhece, o prefeito municipal aqui de Feliz reconhece que a agricultura é muito importante para o município de Feliz, porque ele responde 30%, 35% da arrecadação do município. O incentivo começou não dando estufas, mas sim em 2008, começar a construir uma nova opção de estufas. Foi com irrigação por gotejo, no substrato. Então, com o passar dos anos, foi em 2008, em 2011, nós fizemos um projeto de lei para ajudar os nossos produtores. O que era isso? É subsidiar parte das estufas no qual eles assumiriam um compromisso. Hoje, cada produtor que se inscreve, ele passa por uma seleção, nós damos preferência para o nosso jovem, que ele fique no campo, e nós subsidiamos em torno de 30% de cada estufa. E eles têm um compromisso de aumentar a produção deles no passado dos anos. Eu acho que ver que funciona, começar a ver os outros fazendo, você fazer a sua primeira, o seu incentivo é super importante, porque, como eu disse, o custo é alto, e então você fica sempre assim, vou fazer, não vou fazer, vai dar certo, vou conseguir. E o incentivo, então, acho que para todo mundo que fez, só cresceu com isso.